Nessa semana, toda a nossa região vem enfrentando baixas temperaturas. E com isso, as equipes do Centro Pop de Francisco Morato vêm intensificando as suas ações para proteger a população em situação de rua da cidade. Vamos dormir lá no abrigo, rapaz! O Cidade Repórter acompanhou lado a lado as ações dos colaboradores municipais do Centro Pop, desde a abordagem até a chegada no abrigo, onde eles ficaram protegidos do frio intenso. Um trabalho excepcional, entendeu? É o seguinte, já juntam bastante pessoas aí, tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem ir, entendeu? A demanda é bem espontânea, né? A gente não pode fazer com que ele saia da rua à força. A nossa matéria você acompanha em instantes. Um oferecimento de Ideale Morato, o primeiro empreendimento de alto padrão no centro de Francisco Morato. Unidades com parcelas a partir de R$ 990,00. Entre em contato e viva o ideal! E Automoto Escola de Vanucci. Venha tirar a sua habilitação na autoescola com a maior estrutura da região. Unidades em Francisco Morato e Franco da Rocha. O Centro Pop da Prefeitura de Francisco Morato atua desde 2018 no município para garantir os direitos fundamentais da população em situação de rua. Nessa semana de frio intenso, a Secretaria de Assistência Social, junto com a Defesa Civil, estão intensificando suas ações para proteger os moradores. De acordo com o secretário, Francisco Morato possui mais de 180 pessoas em situação de rua. A cidade já conta com uma casa de passagem, mas foi preparado esse abrigo emergencial no centro, com camas e cobertores, caso haja uma grande demanda. Fazendo de frente disso, a gente também oferece para essas pessoas alimentação, a gente oferece kit lanche, oferecemos o desjejum durante a semana para que essas pessoas também possam se alimentar. Empresas privadas como a Verticale e Desenvolvimento Imobiliário doaram cerca de 100 cobertores e roupas nas prefeituras da região, inclusive em Francisco Morato. O trabalho começa. Acompanhamos Alexandro e Flor na abordagem noturna, para convencer os moradores em situação de rua a irem para o abrigo. Logo no terminal, eles encontram uma senhora que se recusa a ir para o abrigo, já que preferiu ficar esperando pelo seu parceiro. Mais à frente, esse morador de 51 anos que não quis se identificar, conversa com os colaboradores do Centro Pop. Tem banho, tem alimento para você. Me dá o banho? Pode. Agora, se você quiser ir agora, a gente leva o celular agora. Mas ele não aceita ir para o abrigo. Você não quer ir para o abrigo essa noite, que vai fazer muito frio? Não, muito obrigado. Deus abençoe. Mas tem muitos irmãos que precisam. A coordenadora do Centro Pop conta que as equipes trabalham na linha do convencimento para esses moradores irem para o abrigo. Convencimento para que essa pessoa venha ser acolhida, para que ela fique acolhida e não se coloque em tanto risco, e especialmente nas noites de frio. Falei para ele que vai fazer muito frio. No entanto, ele está resistindo. Nessa obra abandonada no centro, um casal de idosos usam o local como moradia. Para cuidar da senhora, cuidar dele. Por quê? Porque vai vir um frio. Não, mas ele gostaria de ir com a senhora. Está muito frio e vai esfriar demais. Eu sei, demais estiver frio. Mas mesmo assim, você está no chão gelado. Não tem coberta correr aqui. Mesmo após uma longa conversa, o casal se recusa a sair do local. Ele vai fazer aproximadamente uns oito meses que ele está na rua. A gente está entrando em contato com os familiares, no entanto, está um pouco dificultoso de estar encontrando. Ela tem um filho aqui no Rosas, mas ela insiste em ficar na rua. Próximo à Ponte Seca, grande maioria entre homens e mulheres também preferem ficar na rua. As equipes entregaram os cobertores doados, para eles se aquecerem do frio. José da Silva, de 41 anos, contou como é enfrentar esse frio. Pais enfrentar esse frio, vou dizer coisa. É ter fé em Deus. Mas mesmo assim, ele preferiu ficar por ali mesmo. Assim como a senhora, dona Sandra. A senhora não vai para o abrigo? Não. Mas por que você não quer ir? Eu não gosto. Já Hilton, de 42 anos, luta contra uma dependência química. Está há dois anos pelas ruas e sempre aceita a acolhida das equipes do Centro Pop. Eu agora, depois que eu conheci o Centro Pop, eu estou bem melhor, hein? Eu vou falar para você, eu estava lá no fundo do pulso, agora eu estou engatinhando devagarzinho. Estamos junto com ele, tirando todos os documentos dele. Ele está diminuindo bastante o uso de drogas. Na noite mais fria do ano em São Paulo, Esse casal, dentro dessa barraca, próximo ao Lacaz, preferiram passar a noite por ali mesmo. Frio intenso nessa madrugada. Vamos para lá? Não, nada. Nosso trabalho é insistir, né? É levar aquilo que é de direito deles, né? Mas próximo à Igreja Sagrado, Renato, com poucos cobertores e usando apenas algumas roupas leves, logo aceitou a acolhida. É demais esse filme. Ontem eu acordei na chuva aqui também, que foi foda. Atrás desse mercado, Evandro, de 49 anos, não quis deixar os seus cachorros sozinhos. E por isso, ele preferiu ficar por ali. É, não quero deixar o cachorro sozinho. E tá tranquilo. E o senhor vai aguentar esse frio? Aguenta, aguenta. É só não sair, ficar quieto lá dentro. Outros continuaram aceitando o acolhimento na noite gelada, como esse jovem de 28 anos, no bairro Jardim Vassouras, que estava com suas roupas e cobertas molhadas. Me enrolei nela, entendeu? Mas mesmo assim, ela já se enxergou. Mas infelizmente, grande maioria, mesmo com um frio intenso, não a aceitaram a ajuda, como essa mulher e esse homem, que passaram a noite na calçada, recebendo mais cobertores para ajudar na noite fria. Já Christian, de 40 anos, há mais de um ano, vem dormindo dentro desse carro. Mesmo com o frio, ele preferiu ficar dentro do veículo. Ah, tá gelado, de verdade. E como que você tá se aquecendo aí hoje? Ah, tô com as cobertas mesmo. E ficar dentro desse carro te deixa bem aquecido? Não. Ainda sente frio, né? Não, ainda sinto. A Defesa Civil de Francisco Morato está de plantão durante essa semana de frio intenso, onde a população pode ligar para o 199, caso observe algum morador em situação de rua nesse frio. E todos agradecem o trabalho que as equipes do Centro Pop vêm fazendo todos os dias, e não apenas no período de frio. E eles, como anjos da madrugada, abençoam a gente. É gratificante a gente ficar desestriste porque às vezes não tem o resultado que a gente quer imediato. É um processo lento. Porque é procurar dar dignidade para esse ser humano, para que ele se torne autônomo, protagonista da sua própria vida. E o Cidade Repórter vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir a nossa página, compartilhar o nosso vídeo, e de ficar ligado em todas as nossas novidades. E aí